Gente, hoje me mandaram vir aqui nessa creche pra adotar uma criança por um dia. Será que eu vou ser um bom pai? Eu não sei, eu só sei. Que você tem que deixar o like nesse vídeo e se inscrever pra me ajudar a cuidar dessa cria que eu vou achar aqui, gente. Meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo. Eu não sei nem cuidar da minha vida, quem dirá de uma criança. Mas vamos tentar, né? Ainda bem que é só um dia, graças a Deus. Depois eu vou devolver aqui, mas não contem pra cria, hein? Cadê? Acho que tem uma ali. É... Oi, criança. Oi. É, tudo bem? Não. Ah, meu Deus do céu. Já tosei paciência, vou embora, tchau. Mentira. O que é isso? É, então. Prazer, sou ET doido, beijo um queijo. Ai, você é esquisito. Esquisito o quê, meu filho? Esquisito... Ó, calma. Eu vou ter paciência, eu vou ter paciência. Enfim, qual que é o seu nome? Meu nome é Jean. Jean, ok. Então, eu vim aqui te adotar, mas esse é só por um dia, entendeu? Hum, sei. Você quer ser adotado por mim? A gente pode fazer várias coisas legais. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pensar. Hum, quero, quero. Pode ser. Tá bom, então. Ai, finalmente. Não foi tão difícil assim, foi mais fácil do que eu imaginei. Você, você é rico? Ah, sim. Eu não vou contar pra você, não. Mas, porque senão você vai querer um monte de coisa e eu não vou ter cuidado de filho mimado, não, hein. Ah, mas eu já sou mimado. Meu Deus, então você vai se deslimar. Tá, você quer conhecer a sua casa primeiro? Quero, quero. Que ele vai ser elegante. Tá, você quer ir com o seu carrinho ou só que precisa que eu te leve? Me leva, só que eu não sei sair do carrinho sozinho. Ah, meu Deus do céu. Já tô arrependido de ter aceitado isso aqui. Tá, vamos lá. Meu Deus. Ó, a nossa casa, essa casa aqui super colorida. E ela fica bem na frente desse outro parquinho que a gente pode vir aqui depois, beleza? Tá, entendi. Por que que você é amarelo? Ai, meu Deus, é uma longa história. Mas depois eu te conto. Meia-noite eu te conto, tá bom? Tá bom. Ó, eu vou te mostrar. A casa sua é colorida. É, bem colorida mesmo, ó. Eu comprei só pra passar esse dia com você. Na verdade, eu aluguei porque eu não moro nem aqui. Enfim, aqui é a sala do chão é lava que você pode brincar. Que legal! Aqui é a sala de pintura que você pode fazer suas atividades e tudo mais. E aqui é a sala de brincar também que tem um escorrega. Aqui em cima tem as tuas comidas, né? Você tá com fome já? Acho que não, né? Ai, eu tô. Ai, meu Deus, como é que cuida dessa criança verificar? Ai, não tô não, não tô não. Não tá não, tá tudo ok. Não, tá tudo bem. Aqui tem o pula-pula, escorrega. Que legal! Aqui tem mais, aqui tem o quarto, seu quarto, né? Olha, tem um monte de roupinha. Ai, eu sou muito rico. E aqui tem uma sala de bonecas. Não, de boneca eu não gosto. Ah, tá bom então. Você não quer escorregar no escorrega aqui? Ah, tem escorrega? Vai lá, vai lá, eu vou te esperar lá embaixo. Peraí, peraí, cuidado, hein? Ô, meu Deus do céu, espera. Ô, meu Deus do céu. Eu falei pra você esperar que eu ia te pegar aqui embaixo, mas você veio correndo. Eu machuquei. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu verificar se tá tudo ok. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ok, eu não sei como é que funciona isso aqui, mas eu vou te deixar aqui. Deixa eu ver, tem um botão ali, eu acho que você tem que... Eu tenho que ir lá? Aqui. O vulcão. Vem, pode vir. Agora olha. Você tem que tentar... Meu Deus, você já pisou na lava? Ai, eu não consigo pulhar. Ai, meu Deus, eu acho que essa brincadeira é perigosa demais pra você. É melhor a gente sair daqui. Vem cá, vem cá. Você quer ir pra onde? Olha, a gente tem acampamento, tem ali o galpão de brincar, da casa de diversão. Olha! Você quer ir na casa de diversão? Ah, não, já brinquei hoje. Olha, tem cavalo. É, tem unicórnio, mas acho que isso é muito perigoso pra você. Tá bom, então eu quero tomar um sorvete. Sorvete? Vamos lá, então. Será que eu não tenho um carrinho aqui? Tenta... Aí, pronto. Ah. Vamos lá, vamos atravessar na faixa de segurança, né, que é gente civilizado. Você já tá com fome? Ai, meu Deus do céu. Eu tô morrendo de vontade de tomar vários sorvetes. Eu vou tomar vários sorvetes. Ai, meu Deus do céu. Vamos entrar aqui. Nossa, que bonito, hein? Que lugar bonito. Que lindo! Tá, você quer o quê? Tem sorvete de morango, de chocolate? Eu quero todos. Todos? Mas... Eu quero todos. Eu quero todos. Eu não tenho dinheiro pra tudo isso, não. Não, eu quero todos. Eu vou pegar pra você um sorvete de morango. Yes, eu gosto de morango. Eu gosto. Meu Deus do céu, eu acho que eu comi. Você comi. Não, calma. Vai dar tudo certo. Eu vou pegar pra você outro. Calma. Eu vou pegar o maior ainda. Aê, pronto. Pode comer. Iê, eu tô muito feliz. Am, 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 am. Encheu a barriga? Não, eu quero mais. Ô, meu Deus do céu. Só mais um eu vou comprar pra você. Eu vou comprar... Eu quero um de chocolate. Pega aí, pode pegar. E é o último, ok? Tá. Ai, gente, se eu soubesse que era tão difícil de cuidar uma criança assim, eu não tinha aceitado. Ó, já tá com fome de novo, am, am. Ó, vamos comer outro lugar que esse sorvete aqui não foi suficiente pra você, né? Pelo visto. É, verdade. Deixa eu ver pra onde que eu vou te levar. Tem aqui o fashion show. Ah, tem o mercado. Mercado tem comida. Mercado tem comida. Verdade. Aqui tem uma máquina também, mas vamos comprar aqui. Olha, mas nada de comer besteira, ok? Tá bom. Alguns momentos depois. Pronto. Já comeu? Já ficou feliz? Já. Eu tomei leitinho. Ok. Então agora a gente vai voltar pra casa, porque eu acho que eu tenho que te dar comida também de bebê, né? Que você não pode ficar comendo só besteira, senão... Ah. Não, senão você vai ter um treco daqui a pouco. Ah, meu Deus do céu. Começou a chorar. Daqui a pouco eu também vou começar a chorar aqui de cuidar você. Tô falando sério. Ah, meu Deus. Não consigo entrar na hora de dar pra cá. Deixa eu fechar isso aqui. Esse é teu bobão. Que bobão que é? Respeita que eu sou teu pai. Você é bobão. Você é bobão. Calma aí. Deixa eu ver como é que você tá. Meu Deus. Precisa limpar a tua fralda. Você tá com fome e com sede. Eu comi sorvete. Eu tô com vontade. Meu Deus. Calma aí. Tenta aí. Tenta aí que eu vou fazer a sua comida. Gente, eu não sei nem fazer a sua comida aqui. Meu Deus. Uma hora depois. Depois de uma hora tentando aprender a fazer a comida, eu consegui a sua comida. Vai. Ó. Aqui, ó. Deixa eu... Ah, meu Deus do céu. Eu nunca fiz isso. Ó, aviãozinho. Não. Ô, meu Deus. Não, você vai comer sim. Ó, avião. Ó, aviãozinho. Ó, aviãozinho. Aí, isso. Come bonitinho. Eu não quero. Vai mais um sim. Aqui, ó. Ó, aviãozinho. Ah, ok. Já deu. Meu Deus. Já tá de madrugada porque eu demorei um ano pra aprender a fazer a comida. Gente do céu. Irresponsável. Ó, olha que eu sou seu pai, hein. Eu sou seu pai. O Rui que a gente não tem banheiro aqui, não. Mas tem ali uma pivada. Ah, verdade. Quem é muito burro. Mas ela também dá a tua cabeça comparado com a minha cabeça. Ai, pai do céu. Ai, nossa, deixa eu falar em solto uma dessa. Tá no deixa do vídeo. Só não corta a parte que a gente riu. Tá, vai. Deixa eu fazer meu totô em paz. Não gosto de ficar me olhando. Não, eu vou cantar até uma música aqui, ó. Vou até dançar. Tanta, tanta. O ET doido. Tá no meu quarto. Atreve o vídeo. Cansando e dançando. Aí. Pronto. Viu como essa música faz as pessoas irem no banheiro? Tá, eu vou te pôr pra dormir. Não vou conseguir, não quero. Vai querer sim. Vai. Dorme, dorme. Senão a cuca vai pegar, hein. Não. Senão a cuca vai pegar. Ele vai dormir. Ele vai dormir. Agora eu vou te tapar. Boa noite. Durma, durma. Ai, meu Deus. Tomara que ele durma logo, gente. Não aguento mais. Eu acho que ele dormiu. Eu acordei. Ah, não. Meu Deus do céu. Não. Ok. Tá doente. Eu vou ter que te levar no médico. Vamos pro médico logo. E lá eu já vejo o seu arranjo de um jeito de trocar sua prada. Ai, meu Deus do céu. Não tá fácil, hein. Calma. A gente vai achar alguma coisa pra você tomar. Calma aí. Não sei quem é nesse hospital também pra ajudar. É verdade, hein. A gente precisa de algum remédio. Mas eu não sei onde é que tem remédio. Deixa eu te dar leite aqui. Ai, meu Deus. É muita coisa ao mesmo tempo. Mais um pouco pra você não ficar reclamando que tá com fome. Vamos ver se agora eu consigo. Agora eu vou conseguir te curar. Deixa eu medir tua febre. Eu acho que eu tô com febre. Ai, não tô mais. Aqui. Aqui. Agora eu vou te dar um remedinho que vai te melhorar. Tá. É meio ruim, mas vai melhorar. Vou botar mais um pouquinho aqui. Aí, pronto. Tá melhor? Tô. Agora eu tô bem. Deixa eu ver. Agora só falta te dar um banho pra você ficar ok. Vamos ver. Deixa eu ver. Onde é que... Você sabe... Aqui, ó. Aqui tem chuveiro. Vamos lá. Banheiro. Vamos tomar um banho. Banheiro. Aqui. Banhar. Yes. Deixa eu limpar. Meu Deus, você tá podre. Onde é que você andou? É. Uai, você não me deu banho o dia todo. É, tô vendo mesmo. Você tá cheio de lama. Meu Deus, não tá fácil. Brinca, brinca, brinca. Não tá fácil. Você tá chorando, meu Deus do céu. Eu não tô gostando. Agora eu tô gostando. Ai, pronto. Então, o nosso dia como pai e filho, né, já tá acabando. Ah. Mas você tem direito a mais um pedido pra algum lugar que a gente vai. Ai, meu Deus, fechei a porta. Eu quero ir na floresta. O quê? Na floresta dessa aqui de Halloween? Na floresta de Halloween. Oh, meu Deus do céu. Que criança é essa que eu fui arranjar aqui? Que gosta de coisa de terror. Ó, calma aí que eu vou botar você aqui no negócio, ó. Pra você ficar bem seguro e não sair correndo. Porque aqui é um lugar... Ai, que legal. Ipiii. Aqui é um lugar perigoso. Olha, pai. Essa, essa, essa árvore. Que tem. Ela tem rosto. É um rosto bem assustador. Parece de alguém que eu conheço. Quem? Ah, um amigo meu, sabe? Olha, tem poção. Tem um caldeirão. É bom a gente ficar longe disso aqui, né? Porque senão vai saber o que que é isso aí. Vai que você fica doente de novo. Não vai ser uma coisa muito legal. Eu quero ir embora agora. Eu não quero mais. Você cansou de mim? Já, já. Nossa, valeu, então. Depois de todo esse sofrimento que eu tive com você... Tem outras pessoas que já ficaram comigo que eram muito mais legais. Então vai brincar aí com os brinquedos. Deixa eu largar você aí. Obrigado. E, ó, se comporta, viu? Talvez um dia eu volte pra te visitar. Mas depois do trauma que eu peguei, acho que é meio difícil. Enfim, tchau, bebê. Tchau. Ai, meu Deus do céu, gente. Nunca mais me faça fazer uma coisa dessas. Fechar essa creche, porque vai saber se ele vai fugir. Que sofrimento. Eu acho que depois dessa eu vou voltar pro Brookhaven. Porque aqui nessa cidade não deu muito certo. Cuidado com essa cria, não. Não sirve pra isso. Gente, eu mal me cuido. Daqui a pouco vou ter que contratar uma vó pra mim. Porque, meu Deus do céu. Pelo menos minha careca ainda tá intacta e eu tô brilhante. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí no canal do Terecha Franga. E é isso. Um beijo e um queijo. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti